Púbia, silêncio! Abre a tua dica! Pausa! Púbia! O que facem? Eisti a púbia na xiegracia! Abre a tua dica! Abre a tua dica! Abre a tua dica! Essa é a cunha da igreja, muitas graças, vamos a bailar, o bache que é o sal, com a maldita gênero da manhã, rica o papel, essa é a cunha da igreja, a cunha da igreja, a cunha da igreja, a cunha da igreja, Boa sorte! 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 E com um machinho de círculo, seus netos de Los Ángeles, a sua força de Alconia. Minas de Chiseu, e com o empívio de samos e senhores. Este é o sabor! Serra a mim! Este é o sabor! E as putas vão forte! E as putas vão forte! E as putas vão forte! Segura a mim que tira o seu corpo! Qual a mim que a garota vai para a gelada ai, come, vamos lá. Com a garota a gelada vai na malta! Sempre assim que se desmoliu! E as putas vão forte! A CIDADE NO BRASIL A gente vai começar o seu braço. Não respeita os covete esta noite. A gente vai ficar bem, não? A gente vai ficar com o meu irmão trevado. A gente vai ficar com o meu irmão. A gente vai ficar com o meu irmão. Abraça o diabo! O diabo! Para novamente! Todo mundo se enamorou! A esta noite! O que vai chegar? Sai! Vamos! Último minuto! Vamos! E na hora você já me compõe novamente! Suba, desce, desce! Desce, desce! Boa! Deixa, deixa, desce! Boa! Desce, desce, desce! Desce, desce, desce! Vamos! Únimos cinco, doce, então vamos! Únimos as dubias! Estão bem! Desce! Um, as vezes, em seguida! O que é que eles são? Um, as vezes? A gente tem mais哈哈! Como é que vocês ficam? Tá com a equipe? A gente tem mais! Nós temos os meus amigos! Vamos, 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 vamos